Abre o meu coração, Pai Abre o meu coração Eu quero ver-te Eu quero ver-te Abre o meu coração, Pai Abre o meu coração Eu quero ver-te Eu quero ver-te Abre o meu coração, Pai Abre o meu coração Eu quero ver-te Eu quero ver-te Abre o meu coração, Pai Abre o meu coração Eu quero ver-te Eu quero ver-te Reinando em força e poder Aceitado à luz de Tua glória Cercado de louvor Só Tu é santo, santo, santo Abre o meu coração, Pai Abre o meu coração Eu quero ver-te Eu quero ver-te Abre o meu coração, Pai Abre o meu coração Eu quero ver-te Eu quero ver-te Reinhando em força e poder Aceitado à luz de Tua glória Cercado de louvor Só Tu é santo, 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 santo Força e poder Força e poder Aceitado à luz de Tua glória Cercado de louvor Só Tu é santo, 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 santo Tu é santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eu quero ver-te Santo, 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 santo Eu quero ver-te Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eu quero ver-te Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eu quero ver-te Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eu quero ver-te Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eu quero ver-te Eu quero ver-te Eu quero ver-te Ser minha vida, ó Deus de poder Que eu nunca perca a visão do teu ser Se é noite ou dia Tu és minha luz Tua presença Meus passos conduz Eu quero ver-te Eu quero ver-te Eu quero ver-te Eu quero ver-te Eu quero ver-te